Oi, oi galerinha, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com meu pai E aí galerinha? E com minha mãe Oi, ó, aproveita pra ir lá no meu canal que já saiu um vídeo lá super divertido E pra gente gravar o vídeo Que esse é o melhor paquete Pai, né? Gente, já vai deixando o seu like e vai lá no meu Instagram e vai lá no meu Instagram da minha mãe que é o meu Sofia canal da Sossô e da minha mãe Gente, olha só a regra é nós temos esse pedacinho de papelão diversos papéis EVA, cartolina EVA com glitter e cola, tesoura aqui mais papelão se a gente precisar de fazer alguma coisa chilete, a gente não sabe onde que tá a gente tem essa escopéola sei lá o que que é isso tem também cogumelo, olha que fofinho ai, tô ensinando esse daqui sala mostra pro pessoal nós vamos ter que reproduzir um cômodo da casa que é a sala quem quiser agora não é agora você que vai escolher não, a gente vai fazer o mesmo entendeu? ah, vai fazer o mesmo? o mesmo se tiver muito like a gente volta no canal e faz um outro cômodo entendi então a gente tem uma estratégia estratégia, né seus espertinhos então vamos começar olha, vai ter tempo é, dez minutos dez minutos cadê o celular pra botar pra despertar em dez minutos ai gente, vou botar pra trás ah meu Deus vai, dez minutos foi valendo vai, 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 vai pode ser o mesmo também pode ser o mesmo pode ser o mesmo você quer aquele? espera aí, espera aí não, não, não faz isso não vai fazer também vamos fazer outra coisa não sei não sei não sei não sei Como que é isso aqui, gente? Eu não sei. Eu tô muito nervosa. Gente, eu não tô conseguindo saber lidar com isso. Eu acho que 10 minutos é pouco. Se 10 minutos for muito pouco, a gente coloca mais um pouquinho. Gente, eu não sei nem como frio essa cola quente. O papai tá acabando com a cola aí. Gente, essa cola quente aqui não tá rolando não, hein, gente? Pai, coloca nas pontas também, mulher. Olha lá, tô fazendo tudo. Ai, gente, é muita tensão. Tô aguentando isso não, hein? Ai, quanto tempo já passou, ó. Sei, eu não quero, sei lá. Eu vou fazer aquele tapoizinho da cerveja, sabe? Eu vou fazer, eu faço aqui. Faz outra coisa, filha, vai. Minha, o que eu posso? Não sei. Só tá? Eu sei lá. Ah, pega. Eu não tô me fofinando. Olha o vale confiado amigo, hein? Pera, vocês já acabaram com o tubo de cola. Cadê a cola? Cadê o... Não sei, não sei, não sei. Sumiu, sumiu. Ah, não. Satanás, eu vou pra vocês. Não sei. Quanto minuto que já foi? Minutos... Já foram... Nove minutos. Já passou? Nove minutos. Já passou nove? Aham. Impossível. Sim. Deixa eu ver. Que horas que a gente começou? Começou nove e dois. Sério? Sério. Ah, então eu não consigo fazer com dez minutos. Galerinha, então a gente vai ter que botar mais dez minutos, né? E fica pouco mais, né? Começou nove e dois mesmo? Nove e dois. Pô, a gente já tá dez minutos, não fez nada? Olha lá. Tocou até agora. Ah, não. Dez minutos é pouco, então. O que é? Coloca, então, meia hora. Assim, olha. Meia hora, então. A gente coloca assim a TV aqui. Ai, fica lindo. Só fala isso. Agora eu vou botar, mãe. Fala pra eu colar agora. Pai, você vai fazer a TV assim? Sim. Pai, não. Posso te ajudar a fazer a minha TV? Não, calma. Pai, a TV não tá boa. Tá sim, filho. Calma, calma. Pai. Eu sei fazer. Tá bom, faz outra coisa. Vai, vai, vai. Rápido. Ô, pai, essa TV tá feia. Hum, pra isso aqui. Calma aí. Vai, 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 vai. Pai, devolve. Enquanto eu faço a minha vida, gente. Eu tô muito preocupada com a minha vida. A minha vida vai desmoronar. 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 a ideia e vai com ela e eu vou pular e aí 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 o outro ele vai tirar atira calma aí filha eu botei até um cordão nele agora calma já passou mais 10 minutos hein gente olha aqui ó eu sei lá tá despertando ó 10 mais 10 minutos ela não quer amor esse boneco ridículo então agora só tem mais 10 minutos sim galera agora nós só temos mais 10 minutos e nós só temos mais 10 minutos então quando tocar os outros 10 minutos acabou mesmo hein meu bonequinho ficou legal né ela não quer curtir meu bonequinho caramba 5 minutos 4 agora 4 sério agora vai acabar mesmo hein acabou acabou 10 minutos era muito pouco né tá bom tá bom tá bom tá despertando tá despertando parou 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 ninguém mexe nada ninguém mexe nada agora galera a gente vai dar uma limpada na mesa para colocar as duas maquetes aqui e vocês vão ver o resultado vamos dar uma limpadinha na mesa para colocar as duas aqui já voltamos galera agora nós vamos ter 20 segundos para cada um vender teu peixe cada um explicar sua sala explicar o que seu filho na hora vai pegar o pessoal e vai pegar o celular não pode treinar 20 segundos daqui 20 segundos e cada um veja o seu peso por dois 3 vai lá a gente pode fazer uma televisão grande um porta-retrato a gente Também fez uma decoração Meio bonitinha Um sofá com almofada Tapete, flores Flores naturais Uma mesa amarela linda Olha só gente Muito bonitão Muito lindo 20 segundos Passou até pouco 22 Agora o papai vai marcar E eu vou ter 20 segundos Para vender o meu teste Gente eu quis fazer uma sala Com uma estante moderna De hoje em dia que é baixa Uma televisão LCD E eu estou assistindo logicamente O canal da Sossô Fiz um tapete vermelho Com amarelo que combina muito Um sofá com detalhe amarelo Para combinar com rec Fiz uma misinha de centro Acabou Acabou E agora galera Vamos dar uma mostradinha No nosso Galera Esse aqui é o melhor Será? É o melhor Se tivesse o bonequinho que eu fiz Ele ia ficar melhor ainda Para! Porque eu não quis Agora Vocês vão lá No Instagram da Sofia Arroba Canal da Sossô Para votar Qual maquete Foi a melhor E se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Já deixa o seu like Para nós fazermos mais vídeos assim Né Sossô? Sim! E pode se despedir Então vai Senhorinha Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreve no canal E tchau Tchau Até hoje E tchau 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 E tchau